Olá amigos do Orquideiro Montenegro, estamos aqui por mais um dia para fazer esse vídeo. Hoje é um vídeo que todos gostam, né? Flores, coisas lindas que estão abertas aqui no momento. É isso aí. A gente vai iniciar esse vídeo aqui com essa linda planta aqui, ó. A Cateleia, Varnera e Cerulha. Olha só, coisa linda. Dois cachos de flor abertos. Olha. Isso aqui está num cheiro muito gostoso. É isso aí, pessoal. É bom ficar aqui com a gente até o final desse vídeo. Vai ser bem bacana. Tem umas plantas bem legais aqui para vocês conhecerem e contemplar essas belezas aqui. Olha que coisa linda aí, ó. Para quem já gostou dessa Varnera aqui, ó. Dá um joinha bem legal aí para a gente. Se inscreve aí embaixo no canal. Compartilha esse vídeo aí para todo mundo. Açona o sininho, não esquece, não. E bora para o vídeo. Bora lá mostrar as coisas lindas aí para vocês. Vamos lá? Aqui, pessoal, ó. Vamos começar pelas enciclias. Isso aqui é a Encicla Rende, né? Está na época delas. A Encicla Rende é bem bacana, né? Tem esses burros, assim, bem característicos. Bem bonito, né? Aí, dessa arte floral com um monte de flor. E ela demora para abrir os botões, mas quando abre, também demora para cair. Aí, coisa linda, ó. A Encicla Rende. Aí, pessoal, mais Valkyriana. Aqui é a Cátia Valkyriana Cerulha. Valkyriana é o ano todo, botando flor, né? Aí, ó. Coisa linda aí, ó. Valkyriana Cerulha. Aqui, pessoal, ó. Já mostrei em outro vídeo. Esse aqui é outra plantinha que é bem bonitinha também, ó. Aqui é o cruzamento de Púmula Cerulha com Valkyriana Cerulha. Floresce bem mesmo. Plantinha muito legal. Puxa mesmo as mães, né? Porque a Púmula e a Valkyriana, elas florescem bem mesmo. Aqui, pessoal, ó. Isso aqui é um híbrido. Quero ver se vocês descobrem que híbrido é esse. Esse aqui é um híbrido de Cátileia Ametistoglossa com Lodigese. Cátileia Lodigese. Né? Saiu bem bacana, né? Puxou aí as pintinhas da Ametista. Um formato também. O Labelos pode ver que é da Lodigese, ó. A outra flor aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui deu até um pouquinho de flâmia. Olha o Labelo da Lodigese. Bem bonito esse híbrido ficou. Aí, pessoal. Agora a gente tá começando a época dela, ó. Cátileia Rissoniana. Essa aqui é a Rissoniana Alba. Aí, ó. Muito bonito, né? Uma plantinha bem bacana aí, ó. Cátileia Rissoniana Alba. Aquela ali era a Cátileia Rissoniana Alba. Essa aqui já é a Cátileia Rissoniana Tipo, ó. Tá vendo? Que bonitinha. Aí, ó. Bem bacana, né? Uma cor bem legal. Bem bacana essa Rissoniana aí. Cátileia Rissoniana Tipo. Aqui, pessoal. Mais uma coisa linda aqui, aberta aqui no Orquidário. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Como eu já mostrei na torceira. Esse daqui é a Cátileia Móssia Alba Emília. Muito bonita, né? Aí, ó. Planta muito boa. Muito legal. Ela floresce bem. Né? Né? Branquinha. Bem legal. Cátileia Móssia Alba Emília. E aí, pessoal, ó. Agora aqui, tá florescendo bem. Aqui, as Cátileias Chilirianas. Tá na época dela. Coisa linda aqui, ó. Cátileia Chiliriana Tipo. Bem bacana, né? É isso aí. Coisa bonita. Coisa bonita. Muito bonita. Bem exótica, né? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pra outra agora. Tá aqui. É uma planta bem bacana aqui, pessoal. Isso aqui é uma... É um híbrido, né? É um híbrido, mas... É um híbrido de... Varnera e Cerulia com a Rissonia Cerulia. Então, é... Aí, deu uma Cátileia Cáustica, né? E essa aqui é a Cátileia Cáustica Cerulia. Aí, existe a Cáustica Tipo, né? E... Mas, num momento aqui, ó. Eu tô com a Cerulia aberta aqui, ó. Bem bonita, né? Você vê que ela tem uma mistura bem da... Da Varnera e da Rissonia, né? Labela toda da Rissonia. Né? As pétalas um pouco maiores, puxando a Varnera. Bem bonita, né? É isso aí, ó. Cátileia Cáustica Cerulia. Bem capixaba o nome, né? É isso aí. É isso aí. Que a gente fez um tempo atrás. A gente tava tentando descobrir. Aí eu consegui ver a plaquetinha dele. Foi até difícil mesmo de... Da gente descobrir. Isso aqui a gente tinha um... A gente tinha um híbrido aqui de Gaskilliana Cerulia. Com catiléia chileiriana. Aí a gente resolveu cruzar uma gutata pra ver. Né? Que ela era... Meio cerulha e tal. Aí a gente cruzou uma gutata amarela. Aí saiu essa... Essa coisa linda aqui, ó. A cor avermelhada. Puxou bem a... Misturou com a gutata e a chileiriana, né? Aí ficou bem bacana. Ficou bem escurinho e bem bacana a híbrida. É isso aí. Vamos brincar com a natureza, né? Fazer uns cruzamentos aí que saem umas coisas diferentes. Aqui, pessoal. Que coisa linda aqui, ó. Como eu falei, agora a gente tá na floração delas. Da chileiriana. Essa aqui é uma catiléia chileiriana cerulha, ó. Olha a coisa linda aqui, a coloração dela. Muito bonita, né? Labelha cerulha. Labelhinha bacana, ó. Bem planadinha, ó. Bonitinha essa chileiriana cerulha aqui, ó. Bem bonita, né? Aí, ó. Ela gosta de ficar, como eu já fiz um vídeo já pra vocês, ó. Né? Ela gosta de toquinho, cachepô. Vai ficar pendurado, ó. Quando tá enraizado. Outro botão aqui, ó. É, tá bem bacana, né? Isso aí, ó. Planta capixaba aí, ó. Mais uma, né? Isso aí. Vamos lá pra outra? Aqui, pessoal. Mais chileiriana, ó. Aqui já é um pouco diferente, já. Naquela outra tipo que eu mostrei, ó. Tá vendo? Ela tem uma variedade muito grande, né? De formas, de cores. É isso aí que é o legal da natureza, né? Muito bonita. Isso aí é mais uma catiléia chileiriana aí, ó. Aqui, pessoal. A gente tá na época dela agora, né? E começou a abrir bastante mesmo. Essa daqui é a catiléia leopolde. Catiléia leopolde. Essa daqui é a cerulha. Olha só que bonita. Né? Muito bonita essa leopolde. Tem até um cheiro adocicado, né? Muito legal, ó. Essa daqui saiu com três flores, mas costuma dar até mais, ó. Vem aí, ó. Essa daqui é a catiléia leopolde cerulha. Aqui já do lado, aqui, ó. Tem enciclia. Olha que coisa linda. É enciclia aí, ó. Essa daqui é a rondonienses. Muito bonita, né? Olha só. E tá cheio de flor pra vir, ó. Vê que botãozeira. Muito bonita, né? Os bulbos bem gordinhos, ó. Bem bonita essa planta. Aqui, pessoal. Coisa bonita aqui também, ó. Essa daqui é a catiléia gigas máxima. Olha aí, ó. Coisa linda aí, ó. A gigas máxima aí, ó. Muito bonita essa, ó. Olha o detalhe do labelo ali, ó. Aquele risquinho. Todo preguiadinho o labelo, né? Bem bonita. Bem exótica, né? É a natureza muito perfeita, né? É isso aí, ó. Coisa linda aí, ó. Aqui, pessoal. Híbrida aqui. Bem bacana, ó. Vê se vocês desconfiam. Que híbrida é esse, ó. Dá pra saber. Bem bacana aí, ó. As pétalas pro Shoken. Catiléia cheleriana. Labelo. Puxou mais aqui pra... A Valkyriana, né? Aqui é um cruzamento de Catiléia cheleriana com Valkyriana. Isso aí, ó. Ficou bacana, né? Pegou a coloração uma da outra, aí, ó. Misturou bem. Bem legal. Aqui, ó. Logo abaixo, a outra Valkyriana bonita aqui, ó. Coisa linda. Catiléia valkyriana é o ano todo, né? Catiléia valkyriana é muito boa, né? Floração... Muito boa mesmo. Aí, ó. Coisa linda aí, ó. Catiléia valkyriana. Vamos aproveitar que nós estamos aqui do lado, ó. Ó, outra... Cheleriana aqui, ó. Tá abrindo. Coisa linda. Cheleriana tipo aqui, ó. Bem bacana. Só tem a especificação aqui. É a planta que a gente adquiriu lá no Calimã. Bem bonita, né? Um labelo bem bacana. Tá abrindo ainda. Muito bonita. Catiléia valkyriana. É isso aí, pessoal. A gente... Fez esse vídeo aí pra vocês. Mostrando um pouco das nossas plantas que a gente tem aqui no momento agora aberto. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem já gostou, dá um joinha aí, bem legal pra gente aí. Se inscreve logo abaixo no canal. Aciona o sininho, que é bem importante. E... Compartilha com seus amigos aí, ó. Aquela setinha, tortinha, logo abaixo aí do vídeo. Você manda pros seus grupos de WhatsApp. Né? Pro Facebook, Instagram. E vamos divulgar o nosso canal aí, pra... Todo mundo também saber dessas belezas aí. Tá contemplando essas coisas lindas. É isso aí, pessoal. Vamos terminar com... Essa catiléia chileiriana aqui, ó. É isso aí. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.